1.4, o LACPEAN Forum, que está dirigido a todos os que queiram participar de questões relacionadas com conexões de rede e internet. Também gostaria de lembrar a vocês que vocês podem revisar a agenda LAC37 para ver todas as atividades que teremos durante o evento de maneira paralela. Sem mais, passo a palavra aos instrutores para que continuem com o tutorial. Adiante. Daqui a pouco vamos começar com a parte prática. Enquanto as pessoas vão voltando, nós vamos aproveitar agora e vamos mostrar aqui a topologia, os links que vocês precisam abrir. Erika, será que você pode projetar? Você está no Zoom? Colocamos os links na página. Para quem quiser acompanhar o laboratório, vocês podem clicar nos links que o Nico já enviou. Aí vocês vão encontrar. Agora vamos mostrar na tela. Vamos testando o áudio para ver se ouve bem. Pode falar um pouco mais alto ou mais perto do microfone? Talvez eu possa aumentar o volume. Agora ouve melhor. Será que dá para subir um pouco mais o áudio do Nico? Subiu o volume? Vamos aumentar aqui o tamanho. Aqui vocês têm a página do LACNIC 37 com as informações do tutorial. Aí vocês têm os guias para o acesso ao laboratório, para se registrar, se registrarem no grupo. Esta é a página do evento, quando vocês entram no link do tutorial para uma interconexão de pílios mais seguros. Na parte de baixo, vocês vão encontrar os links que vamos usar no nosso laboratório. O primeiro deles vai ser o link, onde vocês vão reservar a sua instância. É o primeiro passo que vocês terão. Quando clicarem no link, vão entrar neste formulário, que é onde o Nicolás explicava que vocês devem colocar o seu nome, preenchê-lo com o seu e-mail e o seu nome. Depois disso, vão acessar o segundo link. Neste segundo link, vocês vão encontrar a lista do grupo. Aí vocês procuram o seu nome e identificar. Lembrem-se que vocês precisam lembrar aqui, é o nome do grupo de vocês. Vão aparecer toda a lista das pessoas que já preencheram o formulário para ter a sua instância. Cada um terá o seu número de grupo. Já vamos explicar para que, como vocês vão usar esse número. Depois que fizerem o registro e validarem seu número de grupo, confirmarem esse número, vão encontrar o terceiro link, onde vocês vão ter acesso às senhas do seu grupo. Uma série de senhas. Bom, aí está aparecendo. Teremos do nosso laboratório a gestão a um roteador e a um cliente final. Nesta lista, depois que vocês fizerem a inscrição ao registro, vejam o número do seu grupo, entram no terceiro link e vão identificar o grupo, que vai a partir do grupo 6, porque os primeiros serão dos instrutores. A partir do grupo 6, vocês vão identificar a senha que vão usar para acessar a sua máquina. Na primeira parte, vocês vêm as senhas para os roteadores, os routers, e na parte de baixo desse arquivo que está sendo criado, vocês vão encontrar a senha para os clientes. Vocês vão ter que localizar aqui o número do seu grupo, o número do grupo que vocês viram no link anterior. Depois disso, já vão ver no quarto link, o dia, o passo a passo do que vamos fazer no nosso tutorial. Aqui temos a topologia, na topologia temos a gestão desse roteador, desses routers e do cliente. São as senhas que vão chegar quando preenchermos o formulário do GoFunds nos nossos dados. Aqui vocês vão encontrar a explicação do que vamos fazer no laboratório. Vocês terão um guia para que vocês possam ir copiando e colando os comandos neste passo a passo do laboratório. Finalmente, parantearão as máquinas que nós vamos gerenciar. Acessamos o último link que temos, vocês estão vendo que ele não fica regra, porque temos que colocar o X que falta no RL. Colocamos o X e colocamos o número do nosso grupo no lugar do X, para que cada um vá entrando na sua instância pessoal. Eu sou o grupo número 3, então eu vou colocar 3 e vai então carregar, a faquina vai ser carregada. Depois de ter essas informações, poderemos acessar a interface com a nossa senha para administrar o nosso roteador e configurá-lo. E para administrar o nosso cliente e configurá-lo com esses passos que vamos tendo. Agora, Elisa e Meichela farão uma apresentação. Se tiverem alguma consulta, nós vamos ir circulando pelas mesas. Depois teremos nossos instrutores, Santiago e Silvia, que vão fazer uma explicação do passo a passo. E nós vamos acompanhá-los mesa a mesa, se tiverem alguma consulta. Obrigada. Obrigada, Erika, pela sua participação. A ideia é falar um pouco sobre os projetos de teatro. que é algo que nós estamos usando para medições, para fazer projetos de pesquisa. E um problema que nós temos é que a cobertura das sondas e dos equipamentos é bastante bem escasa na região, em comparação com o que acontece na Europa, nos Estados Unidos e muitos países que querem a implementação das sondas. A ideia é falar um pouco sobre o que são e dos equipamentos que falamos. Vamos começar, Elisa. Elisa, conta para a gente um pouco das sondas e atlas que nós queremos implementar. Estão ouvindo? O que é que é que é isso? O que é que é isso? Obrigado. Obrigado. Olá. Como estão todos? Eu, primeiro, vou me apresentar. Eu trabalho como analista de pesquisa de documento em Acme. Como o Guilherme disse, queremos falar um pouco mais sobre o SODA, ou SODA, de plataforma digital da HIT Atlas. Podemos convidá-los a apoiar a implementação na nossa região para poder aproveitar e fazer medições e pesquisas, qual for o interesse que vocês tiverem. Uma das maneiras é ação de custos de uma sonda. Tenho aqui um hardware, que é um dispositivo bem pequeno, que fica na internet, uma fonte elétrica de alimentação. Eu preciso registrá-la e depois deixá-la funcionar. Com isso, vocês já viram muito a implementação das sondas na região. Outra maneira, pode ser instalada por software também, em uma máquina virtual. Não sei o que vocês podem estar rodando durante a semana toda, sem interrupção. somente com isso. Instalando uma sonda, vocês já vão ajudar muito, se vocês querem fazer essas medições, ou para outras pessoas da região, para que possam fazer medições na nossa região. com isso. Obrigada. Obrigada, Elisa. Nós temos pessoas interessadas em hospedar sondas. Em troca, oferecemos uma plataforma para fazer medições próprias. e também há medições que fazemos no Right ICC, que são de interesse comum, que também podem ser úteis. Elisa mostrou a vocês os probes, que são as sondas menores. Nós temos outros dispositivos também. Então, independente da plataforma, são as âncoras, como servidores pequenos, que precisam de maior largura de banda. Ou a beleza do probe, que pode ser instalada também em domicílio, em uma casa. Isso também é a parte boa do Right ICC. Vocês podem medir a domicilidade da casa do usuário final. Em troca, as âncor, eles dizem uma largura de banda bem maior. Então, é bom colocá-las, por exemplo, em empresas, em data centers. Você tem uma âncor, um âncor e não um probe. A âncor é um objetivo das medições. Nós, no Right ICC, fazemos muitas medições em direção das âncor. Quando vocês hospedam um âncor, tem uma visibilidade da sua rede em todo esse setor do mundo. Nós temos a inteligência daquele mundo. Não precisa fazer nada. Porque as medições são feitas pelo Right ICC. O que mais eu posso fazer? Obrigada. Basicamente, essa ideia é ajudar com os projetos de medições. Também será útil para vocês possam medir todos da sua própria rede. Como a sua rede é vista de fora. E quando instala um equipamento desses e registrar, que vocês têm crédito, vocês podem fazer suas próprias medições. Podem dar a rede de átomos global, que é de todos. E podem aproveitar essa infraestrutura. A Elisa agora pouco mostrou os probes, as sondas, os hardware. São caixinhas que vocês instalam, como ela disse, na sua própria casa. Ou na rede de escritórios, onde vocês tiverem. É uma grande vantagem. Mas, às vezes, é complicado entregar essas caixinhas. Porque em muitos países, que nós enviamos, não podem ser importadas facilmente. Nós enviamos esse tipo de eventos para distribuí-las. Mas não é tão simples. A outra solução, que são as sondas for software, muito que realiza aqui nos contos de que trata isso. Para esse exemplo, pode ajudar. Então, como eu dizia, sobre o sondas for software, tem certos requisitos. Eles devem ser instalados no servidor, que devem estar rodando 24 horas permanentemente. Porque as sondas são aproveitadas e estão sempre conectadas. Se iniciadas, conexão já não servem. Então, esse é o requisito principal. Um servidor, que esteja no servidor onde possa estar sempre conectado. no LACNIC, para apoiá-los. Além de ter um manual de inscrições, vocês podem pedir também mais informações. E começamos a fazer o Pleiotones, para implementar em toda a região. Queremos convidá-los, então, aqueles que estiverem interessados em a estar construindo uma sonda, ou se a sua comunidade quer fazer um Pleiotones no seu país, também, que aprecie isso, porque nós já tivemos alguns Pleiotones, que são muito pretíferos, não só para instalar as sondas, mas também para compartilhar as diferenças, ver que medições são possíveis. Então, muito bom. Amanhã, terça-feira, na quarta e na sexta, eu estarei no stand do LACNIC, aqui na saída, para aqueles que quiserem se aproximar e mostrar o seu interesse em achar que se fiz uma sonda, nós já podemos entregar-lhes uma sonda por rádio, ou ficar em contato, para instalar as sondas que estão instaladas para o software. Os horários estão na página, no stand, de tarde, amanhã de tarde, depois de manhã, na quarta e na sexta, serão de vocês lá. E vocês, que ela diz aí, como é que o pessoal pode te encontrar, quais são os seus dados de contato. Eu também vou estar com a Elisa no stand, no mesmo horário, e também estou aqui no evento. Qualquer pergunta, podem simplesmente me parar aí e me perguntar. Eu vou ter muito prazer em falar com vocês. Mais alguma coisa? Sim, queríamos também aproveitar a oportunidade de estarmos aqui em Cali. Não tem nenhuma sonda conectada em Cali. E se você, se alguém daqui, assim, local, pudesse contribuir, colocando uma sonda ou uma coisa, seria fantástico. Por favor, falem de nós. Sim. Exato. Falem com a Elisa ou a Michela para instalar sondas. Vamos aproveitar a nossa presença aqui em Cali e, tomara que possamos deixar alguma instalada aqui. Agradecemos muito sua participação. Agora, vamos entrar no tutorial ao laboratório. Espero que tenham conseguido fazer tudo o que a Érica assinalou, abrir o laboratório. Agora, Michela, uma palavra no Zoom. передwho. E, collar, pass tudo legalizando mas não ouvir. Por alguma razão não? Agora com o áudio está bom. Não sei se você vai compartilhar a sua tela. Vou tentar compartilhar a tela. Não sei se você vai compartilhar a sua tela. Não sei se você vai compartilhar a sua tela. Não sei se você vai compartilhar a sua tela. Não sei se você vai compartilhar a sua tela. Não sei se você vai compartilhar a sua tela. Não sei se você vai compartilhar a sua tela. Não sei se você vai compartilhar a sua tela. Não sei se você vai compartilhar a sua tela. Não sei se você vai compartilhar a sua tela. Não sei se você vai compartilhar a sua tela. Aqui nesse campo onde conta password, não passa essas passwords, aí é que tem que escrever a senha. A senha, tem o arquivo de senha, tudo que tem depois da vírgula. Então, para acessar a sua experiência, eu vou copiar tudo que tem depois da vírgula. E onde está o grupo, o meu grupo, o grupo do meu usuário, o meu caso aí, eu vou subir a grp 1,5, vírgula. Tudo que tem depois da vírgula até o igual, eu vou copiar e colar aqui onde está password e vou fazer, clicarei conectar. Então, aí já está conectado ao cliente, agora vou fazer a mesma coisa, me conectar ao router, copio a senha, que é o grp, 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 o grp. Então, isso aqui, se vocês não receberem nada por um período de uma hora, eles se fecham. Então, aqui temos uma bacana-topologia, uma cliente, eu vou colocar o serviço a tudo que precisamos para o laboratório. Então, sobre a topologia, existe o serviço de letra. E, além disso, eu tenho o RN, a letra com guia do laboratório, isso está no site do RAP9, para que vocês possam visualizar o depois de evento, se quiserem refazer a prática. Esse salário validador forte, um router FRR, um cliente, é a única coisa que não está explicando, é como fazer, é instalar o FRR, o router, mas depois podemos acrescentar essas informações para que fique instalado e configurado. Então, é muito simples de se fazer, simplesmente, nesse caso, nós usamos como sistema operacional o Ubuntu, ou utilizar qualquer sistema operacional, no Ubuntu faz o app e instala o FMR, e ele vai instalar o FMR, e depois vocês vão editar o arquivo de configuração da FMR, para editar o BGT e o RPKI, e configurar alguns parâmetros, que depois a gente pode repassar para que vocês tenham. Vamos fazer o trabalho prático, e vamos fazer algumas perguntas, e entre todos, vamos fazer alguns testes ao longo desse laboratório. Até aqui, tudo bem? Alô? Consegue me ouvir? Não? Você me ouvindo? Agora sim. Se a gente tiver dúvidas, Erika Vega está por aí, apoiando, ela está levantando a mão. Então, se tiver dúvidas sobre como entrar em cada uma das partes que o Nicolás acabou de descrever, Então, vocês podem levantar a mão, nós identificamos o que é isso, e vamos ouvir. Se tiver dúvidas sobre como entrar em cada uma das partes que o Nicolás acabou de descrever, Agora não tem dúvidas. Agora sim. Sim. Conseguiram ouvir a explicação até agora? Perfeitamente. E aí E aí E aí E aí que é um router de borda com o qual vamos estabelecer uma seção BGP e esse router de borda vai ser como se fosse nosso router de ponto de espaço de espaço. Aí todos os equipamentos, os routers de cada um dos equipamentos que vocês usam vai estabelecer uma seção BGP com esse router de borda e ele vai receber um internet a tabela BGP completa e não vamos passar a rota completa a tabela completa vamos apenas repassar alguns recursos que agora vão ver que são os que vamos usar no nosso laboratório. Além disso, no nosso backbone temos esses dois servidores cada um deles vem rodando uma essência de validador forte de RTP como é que eu acesso o meu router eu coloco o mouse no router eu clico e abri a janela o acesso ao router para acessar o cliente eu clico no cliente e vai abrir a janela do cliente e vai abrir por o live todos os provedistos e eu estou em boa eu não sei que o dia entre os entregistos e eu tenho advocate para acessar apenas clicou no router clicou no cliente Vamos continuar fazendo a prática como é fácil e na medida que seja necessário, se a gente já precisa esclarecer o número que tem, vamos fazer isso. Então, vamos fazer a prática. Vou para a letra da prática. Então, a primeira coisa que eu vou fazer juntos é qual é a configuração do validador. Para ver a configuração do validador, quem sabe, não sei se você está segurando. Sim, estou aí. Se você quiser, eu vou amostrando os ativos de configuração e você explica as pessoas mais básicas de configuração. Concorda? Sim. Então, o que eu vou fazer, vocês não têm acesso a isso, só os instrutores têm acesso. Eu vou acessar esse dispositivo, RPKI1. Então, eu vou mostrar esse ativo de configuração e, como eu pensava, vamos explicar muito por cima a configuração básica de alguns parâmetros que eu estou inovados em conta. Então, eu vou mostrar o que você quer explicar um pouco a questão da configuração. A configuração dos parâmetros que eu estou inovados em formato de gestão e o que vocês pensam de apresentação. Como eu tenho que ver, vocês vão já ir com a missão. Cada arquivo tem um arquivo que tem que fazer o download para fazer o seu e ser um acionado. Então, depois vamos... Depois temos um diretório, onde todos os voos, os repositórios, o repositório dos voos, depois vamos ver como podemos ler esses repositórios. E depois temos a parte onde passa o server, que afinala a porta, onde o validador estará aguardando as consultas de volta, para sempre trazer os voos, o tabela dos voos, e tem diferentes detalhes de como será o ciclo dessa validação com relação aos voos. Ou vai trazer esses voos e como vão ser atualizados. Então, em segundos, quando é que vai acontecer esse refresh? E depois como vai tentar 600, quanto vai estar construída essa quantidade... Essa tabela de voos, quando vai cadastrar em 7200 segundos em duas horas. Então, tem um formato de logs também, para que possamos visualizar como funciona o forte. Depois temos uma configuração de arrecife, que é o último enrola. Eles estão trazidos pelo protocolo de arrecife. E cada forte, cada validador, o retinator vai procurar meus repositórios em rua. E, por meio dele, vai trazê-lo para o local. Depois temos mais alguns detalhes, já muito específicos. E é importante esse parâmetro, o output, a saída, onde vamos ter um arquivo cestivo, que vai possibilitar verificar que temos a tabela de todos os postos de todas as voos. Vai! Isso é importante, porque nos mostra que o vídeo é muito validador. Funciona. Então, agora, nunca, você pode explicar... Conseguem ouvir meu áudio? Conseguem visualizá-lo? Eu prefiro não mexer, porque se eu mudar o tamanho, vou ter que... vai atrapalhar o zoom é muito pequeno o desejo para mostrar o arquivo que mencionava os campos e os campos na nossa configuração o site do porto roa que é o arquivo que se chama o arquivo que é o validador a partir do experimento do que é feito o download de cada um dos fios essa informação que vocês poderão receber se tem os sistemas autônomos e os precícios autorizados para serem originados nesses sistemas autônomos e que tem depois a vírgula a máscara maior a feita e o precício mais desagregado a feita então vamos pegar qualquer um por exemplo esse precício 208 127 2320 barra 21 vai ser originado o sistema autônomos 396 982 e vai poder estar desagregado em até barra 21 então qualquer precício entre o barra 21 e o barra 24 desagregado os derivados no sistema autônomos entrando a mesma coisa para cada um nos entrando nesse arquivo aqui vamos continuar a avançar com a prática a questão prática que vai ser referência a chave demonstrando que o arquivo de validadora é muito saído como dos arquivos L que se estrave em desistir o processo de validação do validador e a gerar o arquivo PSV que tem que se validar essa é a forma como é inicializado o processo forte no servidor forte no validador em nosso estágio dessa prática nós instalamos o validador forte como um serviço do sistema então se a gente reiniciar o sistema o validador praticamente vai reiniciar os parâmetros de configuração que se está no sistema o barra forte é o relógio de tudo que vai acontecendo e todas as mensagens que vai mostrar o validador isso por um lado pelo lado do validador nós temos voltando a topologia temos o nosso validador vai se cair um e dois rodando nossa configuração agora vamos ver um pouco a configuração de outros dispositivos que é o rotador de borda também não tem acesso vocês instrutores têm acesso vamos mostrar como está configurado vamos ver algumas características desse dispositivo a primeira coisa que nós vamos fazer é não tem tela essa é errada essa é desvalidador esse é o rotador da borda de bordas CR uma linha de comando muito parecida quase bem indicar o que seria um sistema operacional fixo pelo menos das primeiras versões para ver a configuração executando esse comando showrun vamos atrás até a configuração no início para ver se eu chego e mostrar a vocês um pouco o botão não dá para fazer tudo isso mas pelo menos temos aqui uma prática vamos dar uma olhada basicamente eu dizia que o rotador de borda tem interface Ethernet que conecta com o botão botão depois tem uma interface outra que é basicamente uma interface que não se vê na topologia que está aqui e conecta esse roteador de bordas com outro roteador superior do ISP aquele que dá transitor saída para a internet a todo o nosso laboratório esse roteador que tem uma sessão do IGP do nosso roteador de bordas e com isso o nosso roteador vai receber a tabela global inteira aqui temos a sessão do IGP do nosso roteador de bordas ele vai usar o sistema autônomo privado 65 mil e depois cada um dos grupos de vocês vamos ver em seguida mas já vou antecipando vocês utilizam o sistema autônomo privado que será 55 mil terminado no grupo de números que você tenha anotado o meu roteador de bordas no grupo 1 seria vai ser configurado o sistema autônomo 65 mil e 1 a gente tivera dito 25 será 65 mil e 25 e assim por diante dentro dessa sessão do IGP no caso do roteador de bordas nós temos a sessão do IGP vamos tratar apenas da versão 6 de PVC temos uma sessão do IGP com cada um dos grupos já pré-configurados o roteador de bordas já está configurado aqui para o grupo 1 outra sessão para o grupo 2 outra para o grupo 3 etc vocês prestem atenção no roteador de cada um dos grupos não tem ainda o processo do IGP definido mas quando vocês definirem o processo do IGP e criarem declararem os níveis e levantarem a sessão como já está configurada a sessão deveria começar a receber as publicações no seu roteador de grupo do roteador de bordas e se o roteador de bordas vai enviar a vocês no início em princípio tudo o que tiver e vai aceitar também de vocês tudo o que vocês mandarem para ele o seu roteador que está aplicado na sessão do IGP que nós vamos levantar entre o roteador de bordas e cada um dos roteadores de grupo então outra coisa que também tem aplicada ou está aplicada no roteador de bordo que é uma sessão do IGP contra um roteador de um provedor de trânsito que nos manda a tabela global a tabela inteira então o que fazer para não entrar meter dentro do laboratório cada um dos roteadores do grupo então com toda a tabela global e o ICVC nós filtramos e aplicamos um group map que tem que só permite ao roteador da borda entrar na sua tabela de BGP só vai entrar só vai inserir as rotas que cumprem de certas regras aqui o que fizemos foi permitir alguns sistemas autônomos aqui temos o 28000 e o 28001 que são utilizados pelo LACNIC internamente aqui temos outros sistemas autônomos utilizando internamente para testes usados pelo WIP NCC publicar blocos de testes acho que agora não sei se é RIP ou se é RIP ou se é RIP ou se é RIP acho que é RIP bom não lembro bem tem trágios que vocês lembram poderíamos fazer um RIP ou acho que é RIP dois sistemas autônomos de testes do RIP esses dois sistemas autônomos que talvez vocês lembrem da explicação dada pela Erika na primeira parte da manhã hoje de manhã são dois sistemas autônomos que temos para 15 testes alocados a cada LACNIC 64, 135 e 64, 136 então em definitivo os três que vamos tentar acabar passando para o BGP em cada um dos procedimentos únicos serão só os procedimentos originados em alguns desses sistemas autônomos muito bem isso do roteador de borda seria tudo o que queríamos comentar com vocês enquanto não tem outra configuração enquanto o roteador de borda não tem outra configuração e simplesmente para ver se nós ou seja vamos ver o que acontece hoje vamos olhar na tabela do BGP o fundo bloco correspondente ao sistema autônomo 64, 135 que é o bloco que vamos usar no resto da prática que é o 2803 2 pontos 99,10 2 pontos 8 mil barra 34 se vocês observarem este bloco 2803 99,10 8 mil barra 34 tem origem no sistema autônomo 64, 135 que é com aquele que temos conexão direta temos 64, 135 que é o nosso provedor de trânsito que estamos o ACPAS mostra um só sistema autônomo com origem neste Santo Iguaçu 155 e aqui tem toda a informação sobre este bloco um comentário este roteador de borda o nosso já está configurado vamos ver mais detalhes depois mas a conexão com o validador de RPKI já está configurada vamos ver cada um dos roteadores de vocês e cada grupo mas quando abrir todos os processos de RPKI estabelecemos a conexão com o validador e vemos o roteador qual é o que vamos usar e o roteador traz essa informação dos perfis que já validados ele me acrescenta informações que não mostram quando mostram informações dos perfis por exemplo na hora do RPKI por exemplo mostra o estado de validação do RPKI se é válido ou não e se não está habilitado essa informação não aparece mas como o roteador de borda já tem esse processo de RPKI habilitado ele diz que também segundo a informação que recebe do validador esse bloco 230039910800034 com origem 24.35 tem status válido como a Erika disse de manhã temos um ROA criado de status para esse bloco que diz que esse bloco está autorizado a ter origem neste sistema continuando aqui com a prática teremos agora a configuração dos roteadores de borda dos equipamentos aqueles que correspondem a cada um dos equipamentos de vocês a esses vocês têm acesso a configuração do seu roteador vão ter algo parecido com o que tem aqui que aparece aqui na letra da prática o X que ele está substituído pelo número de grupo o número de grupo que corresponde a cada um de vocês no caso é o grupo e vai indicar já estarão pre-configuradas as interfaces essa é que conecta o restador com o batom esse daqui seria e depois está essa interface para ter o setor de LAN que permite o internet em que seria o interface de conectação a LAN onde está conectado o cliente que é o outro dispositivo ao qual temos acesso depois temos outras interfaces que não vamos usar neste laboratório o que faremos agora é modificar a configuração do nosso restador segundo o que for estabelecido no dia do laboratório se tiver uma auxílio a nossa estúdia não sei se vocês já estão no seu restador e mostrando ou você quer que eu acesse mais o que você precisa olhar vou mostrar então estão ouvindo vou mostrar vocês tem que ir configurando como o Nico já disse que aparece no editorial vou compartilhar a tela com vocês vocês já devem estar dentro do seu restador como o Nico bem disse com a letra em vez de X e o número do grupo ou seja o identificador alocado a cada um quando estiverem dentro vão precisar revisar a parte da configuração que faz falta aqui eu já tenho por exemplo a parte dos perfis que tem que ser configurados nossa prefe tanto de entrada como de saída que vamos permitir que vamos agora por exemplo enquanto você copia isso estão me ouvindo? bom aproveito para esclarecer que vocês vocês se vocês forem na aba do laboratório vocês tem que aparece aí aparece aparece a lista dos roadmaps a lista de roadmaps vocês tem que copiar e colar assim como aparece lá na lista do laboratório vamos mais abaixo da configuração do router acrescentamos alguns roadmaps que vão na lista de acesso podem copiar e colar na lista de acesso e depois podem ir copiando e colando a configuração BGP que também está no guia do laboratório sempre substituindo a letra X pelo número de grupo atribuído a vocês obrigada Nico vocês tem que entrar no modo de configuração global e aí vocês já terão a sua configuração da prefix list dos seus routemaps onde obviamente mais adiante vamos explicar mas que saibam que vão nos ajudar para a nossa validação da RPKI também tem um local preference alocado e agora aqui já temos nossos prefixos tudo que tem a ver com a parte dos prefix routemaps para negar ou para permitir vamos passar a parte do BGP para ir criando os nossos neighbors vamos você vai mostrar alguma coisa do tutorial Nico ou já posso ir para a configuração não pode ir lançando os comandos explicando um pouco muito bem vamos criar então a nossa configuração temos um sistema autônomo atribuído como também já foi dito e neste caso para mim que sou o grupo 5 esses números vocês estão vendo aí são o meu ID estamos dentro do processo de BGP então tenho que alocar aquilo que estão instruindo como prática é o meu ID que muda o último valor de acordo com o número do grupo e toda a parte de fazer o neighbor para criar essa vizinhança que temos com o router que tem o roteador de borda do Nico enquanto a Silvia vai fazendo isso aproveita para explicar rapidinho que o processo de BGP vocês podem definir como roteador BGP 65 mil terminando no grupo que vocês têm depois o ID do roteador vai ser 641 terminação com o número do grupo de vocês e o resto da configuração onde aparece toda a configuração do neighbor IPv4 e IPv6 nós vamos levantar duas seções de BGP uma contra o roteador de borda uma IPv4 outra IPv6 vocês podem copiar e colar textualmente porque os prefixos e endereços IP são exatamente os mesmos para todos porque o roteador de borda é o mesmo para todos então vocês podem simplesmente copiar e colar como está na letra aí da prática quando terminarem de configurar o roteador de borda IPv6 já deveriam ficar prontas as duas seções BGP contra o roteador de borda se terminarem de configurá-lo então quando a Silva terminar de configurá-lo vamos verificar como perceberam para poder configurar o peer IPv4 temos que entrar ao address family IPv4 Unicast e depois na parte IPv6 depois temos que sair também com o address family para poder entrar no address family de IPv6 e assim poder configurar a vizinhança de IPv6 como foi mencionado pelo Nico Silvia dá para subir um pouco aumentar um pouco a letra eu vejo visualizo enorme mas tudo bem o que importa é que vocês também consigam visualizar não consigo visualizar estão visualizando não o que você tem que fazer é o problema do zoom quando quando você quer aumentar assim fala o que você tem que fazer é desligar do router e voltar a fazer a conexão faz o seguinte Silvia clique no reload da página eu acho que ele faça o reload da página em cima eu fiz mas ele voltou a pedir a senha sim ele volta a entrar e depois deixe de compartilhar a tela e compartilhe novamente a tela para que possa funcionar o problema que eu referia é que acontece com o zoom compartilhando mas ainda não aparece sim sempre demora um pouco vou deixar de compartilhar e voltar a tentar isso já tinha feito isso mas vamos tentar novamente quer que eu tente compartilhar daqui Silvia sim por favor só um pouquinho vou compartilhar aqui temos dificuldades com o zoom também consegue visualizar a topologia espera que aguarde que ainda não está agora sim eu entrei agora na topologia do grupo da Silvia para poder mostrar o router da Silvia então vou entrar no router da topologia vou colocar a senha do router só um detalhe enquanto o Nico procura isso não entrem por favor nos routers de outros grupos porque o intuito é que cada um configure o seu próprio router caso contrário as pessoas não poderão fazer o exercício então cada um se cadastra usamos essa tabela para que cada um saiba qual é seu grupo e configure os routers de seu laboratório e não de outros porque já vimos que tem configurações alguns routers que não são as correspondentes conseguem visualizar e ouvir a última coisa que explicou a Silvia e que ela fez foi configurar a sessão BGP no caso dela 65.005 porque é o número do grupo dela o 5 a configuração do neighbor no address family IPv4 e address family IPv6 e aqui eu fiz um show run mostrando a configuração do router isso já foi configurado então agora continuando com o roteiro da nossa sessão prática visualizamos os estados das sessões BGP IPv4 e IPv6 para isso fazemos o comando show BGP IPv4 unicast summary e aqui visualizamos a sessão IPv4 com o router de borda que assinala que faz quase 6 minutos que foi estabelecida e estamos recebendo aparentemente 56 prefixos do router de borda Nico de enter porque não visualizamos aqui na sala obrigado agora sim então eu coloquei o comando show BGP IPv4 unicast summary para ver as sessões IPv4 estabelecidas temos uma sessão BGP contra esse neighbor IPv4 com o router de borda aqui com o nome faz 6 minutos que se estabeleceu e aparentemente 56 prefixos versão 4 do router de borda se a gente fizer o mesmo comando executar o mesmo comando mas agora para ver IPv6 a sessão IPv6 estabelecida também contra o prefixo IPv6 do router de borda tem 6 minutos e pouco que foi estabelecida estamos recebendo 49 prefixos IPv6 do router de borda então podemos visualizar exatamente para esse neighbor quais são os blocos que estamos recebendo os 49 blocos que estamos recebendo do router de borda e se darem uma olhada aqui no final visualizamos que estamos recebendo esse bloco com o qual vamos trabalhar o resto da sessão prática que é 2803 9910 8000 barra 34 originado no sistema autônomo 64135 Nicolás desculpe mas eu os enters para subir a tela obrigado toda vez que eu fizer esse erro me avisem porque eu vou continuar a fazer até o final do dia então essa é a tabela BGP a lista de blocos que estamos recebendo do router de borda particularmente esse último bloco é o que nos interessa que vamos usar para trabalhar no resto da sessão prática 2803 9910 8000 barra 34 que aqui observamos que foi originado no sistema autônomo 64135 do LACNOG que passa pelo 65000 que é o sistema autônomo do nosso router de borda e depois chega até nós esse é o path que ele bate com o que deveria ser agora voltamos para o nosso roteiro da prática visualizamos o estado das sessões de IPv6 e IPv4 os blocos de IPv6 que estamos recebendo e agora vamos acrescentar a nosso router a cada router a conexão vamos fazer a conexão do router com o validador RPKI se visualizarem aqui o router o router da Silvia neste caso ainda não tem configurado o processo de conexão com o validador de RPKI ele tem configurados os roadmaps de RPKI que vamos usá-los e vamos rever do que se trata mas eles ainda não estão conectados com o validador agora vamos conectá-lo ao validador para isso se a gente continuar com as instruções da prática o que precisamos antes que mais nada é conhecer os endereços IPs de nossos validadores de RPKI nosso validador de RPKI em todos os grupos vamos usar os mesmos validadores de RPKI os mesmos dois vamos estabelecer dois validadores de RPKI isso ajuda no caso que um deles deixe de responder então nosso router tenta com o seguinte na lista então vamos ter dois para termos redundância alguns comentários que compensa fazer agora se isso fosse produção e fosse uma coisa que estamos fazendo na realidade bom isso está sendo feito na realidade mas se uma coisa que estão fazendo em produção que estão oferecendo serviço falamos que nossos dois validadores de RPKI rodam um software de validação então talvez seria mais recomendável manter dois validadores diferentes por exemplo um forte e outro e se em algum momento aparece algum bug algum problema com um dos validadores eu sei que conto com outro software de validação diferente então a probabilidade de que os dois sofram o mesmo bug o mesmo problema já é muito mais baixa do que se os dois validadores são exatamente iguais então a diversidade de software oferece maior resiliência ou pelo menos potencialmente neste caso os dois são fortes e tem os endereços 164 070 164 aqui tem o erro deveria dizer deveria constar 071 aqui embaixo está certo 70 e 71 então o comando rpki a configuração do router vou entrar no modo de configuração do router vou escrever rpki habilito o processo de rpki no router tenho que declarar isso aqui que é o tempo isto é a cada quanto tempo o router vai ter que me mandar as informações que tinha o arquivo csv que tinha todos os blocos e o sistema autônomo ou de origem a cada quanto tempo nosso router vai trazer essas informações ou vai tentar trazer essas informações no validador isso são segundos então é a cada 5 minutos o período de polling vai ser de 5 minutos já foi configurado Nico está configurando sim para que não marque o erro então depois a gente estabelece os dois servidores rpki que vamos usar com uma preferência 1 e 2 com a sinalava primeiro vai tentar fazer a conexão com este de cima se não puder com este servidor vai procurar o de baixo e se este deixar de responder ele vai voltar a tentar com o outro então configuram essas duas linhas no router não vou colocá-las aqui porque Silvia falou que já acabou de configurá-las e assim que executarem essas duas linhas saímos do modo de configuração podemos voltar rapidamente para visualizar a configuração e vemos que aqui no final da configuração aparece exatamente isso o processo rpki o tempo de polling que é de 5 minutos e os dois validadores rpki que vamos usar com sua preferência então agora nosso router está conectado com o validador se voltarmos e agora executarmos o comando para visualizar lembram que antes tínhamos visualizado os blocos de pv6 que recebíamos no router de borda se agora a gente se focar especificamente num bloco como este que falamos que iríamos usar para o resto da prática e colocarmos o show pgp ipv6 unicast do bloco especificamente aqui visualizamos a informação desse bloco espérinico que não está projetando nada na tela agora sim aí voltou então falava tinha voltado a listar os blocos que recebia do router de borda para esse último bloco que vamos usar na prática e executo o comando para ver o show e bgp pv6 unicast que tem o bloco 18.000 barra 34 foi só um pouquinho único temos outra vez dificuldades na projeção na tela é na sala porque aqui eu visualizo perfeitamente estou ouvindo vocês perfeitamente não perco vocês e também não perco o vídeo então agora pode voltar esse bloco essa é a primeira vez na história que o remoto funciona melhor que em loco essas são as questões dos eventos híbridos este bloco com o qual vamos trabalhar é originado no 6435 passa pelo 65.000 que é o sistema autônomo do router de borda e depois chega até nós neste caso do Zuno 65.005 que é o sistema autônomo do grupo da Silvia que é onde estamos agora e como acrescentamos o processo de RPKI ele está trazendo as informações do validador ele traz aqui a informação de que o bloco é válido o que significa isto lembrando que a Erika explicou hoje de manhã significa que este bloco 28039918.000 barra 34 tem cumprido todas as condições para que seja certo que ele é encaminhado desse local vamos fazer uma recapitulação disso aqui então vocês viram basicamente aquilo que estivemos fazendo foi configurada a topologia que está armada aí é um laboratório mas poderia ser um caso básico de uma conexão de um sistema autônomo para um router de um IXP esse poderia ser o caso ou de um sistema autônomo a um provedor que estamos fazendo até aqui o que fomos fazendo foi configurar toda a parte do RPKI e do BGP e com o que vocês fizeram ficou configurado o BGP no IPv6 e o router está conectado ao validador RPKI o validador RPKI foi explicado no início pelo Nico não entramos em muitos detalhes mas ele mostrou como se configura inclusive há um vídeo feito por ele pelo Nico e por Alejandro Acosta está aí na prática está no link vocês podem configurar se vocês quiserem configurar um podem encontrar os detalhes lá nós não entramos em detalhes hoje estamos vendo mais como é o uso do validador depois que está instalado vocês configuraram o BGP e a partir de agora o router além de receber os prefixos por BGP está conectado ao validador RPKI então tem esta fonte extra de informações para decidir se o prefixo é válido ou não agora não sei quem Nico Colo alguém pode mostrar o ROA criado os ROAS criados do sistema autônomo do LACNOG se os dois estão criados sim estou mostrando na tela justamente estou com a página do mainlacnic eu queria mostrar no CCV no Ford sim também tenho os seus desejos são ordens agora você tem que encontrar o terminal aqui está aqui está o validador vamos ver GREP AS 64135 agora vamos dar enter para que vá subindo um pouco mais aí vocês podem ver as duas linhas isso que o Nico está mostrando é a saída do que o validador gera o validador Ford gera ele fez o download dos repositórios e validou toda a informação com o cifrado então a lista com mais de 100 mil ROAS ele fez um GREP para ficar só com os prefixos originados pelo sistema autônomo 64135 que são só esses dois então isso foi o que a Erika criou hoje mais cedo da página do o que diz o ROA é sistema autônomo de origem 64135 longitude de 43 a 48 e o de baixo 64135 um bloco mais específico um barra 34 com longitude máxima de até 48 cumprimento máximo de até 48 essa é a informação dos ROAS se vocês olharem agora o bloco do sistema autônomo 64135 vocês tem cumprimento de 33 e 34 se voltamos ao router em Nico onde estava o show do BGP aqui vocês tem 34 olhem só BGP e IPV6 e ele observa com quem se origina com 64135 aí temos novamente aqui temos um bloco 34 a longitude está bem que era de 34 a 48 nós havíamos dito o sistema autônomo coincide e isso é válido o RPKI validation state aparece como válido o estado de validação então o sistema autônomo está correto a longitude também é correta basta com olhar Guilhermo aqui por exemplo eu fiz a mesma coisa para o outro bloco para o barra 33 que você mostrou que também de acordo com o ROA deveria ter origem no 64135 permite fazer o subnet até barra 48 e também aparece como estado com estado válido a mesma coisa que para o anterior são os dois blocos que estão sendo gerados e publicados pelo sistema autônomo 64135 para o qual temos um ROA acho que até aqui não sei se fica mais claro agora vendo mais na prática se vocês colocam um show BGP na tabela completa para ver como mudou com estado válido da tabela sim aperta enter vejam este V que está no início não aparecia antes este V significa o estado de validade do RPKI todas as linhas agora aparecem com essa letra V no início que indica o estado de validação do RPKI quando vocês não configuram o RPKI quando não está configurado aparece um asterisco não aparece a letra V mas como está validado já aparece a letra V é outra forma outra maneira de ver a mesma coisa que vimos agora há pouco e germo na tabela IPv4 isso não é parte da prática mas eu acho que aqui há alguns blocos que tem um estado diferente pode ser o LACNOM inclusive este com estado inválido que é um bloco de teste que deve ser dos do hype que está de propósito foi gerado como um conroa inválido para que apareça aqui como I com a letra I inválido este bloco IPv4 apenas para mostrar que isso como disse o Guilherme isso mostra o estado de validação de acordo com a informação que está sendo levada do halter para o validador se quiser mostrar como continua a prática não sei se há dúvidas até aqui alguma consulta vamos em frente com a prática se vocês que tiverem dúvidas perguntem perguntem pergunta é a Erika vamos em frente com a prática as perguntas que nos fazem aqui analisando o prefixo particular de 2803 9910 8000 o que faremos agora é usar um endereço IP deste prefixo 2803 9910 8000 2.2.1 se vamos ao halter vemos a informação correspondente a esse endereço IP já não é um prefixo é um endereço IP o que eu vou perguntar ele vai me dizer sim esse endereço IP é parte deste prefixo que eu recebo o IBGP o barra 34 claro está sendo originado no 64 135 como tem um ROA criado que diz isso tem um estado válido então na prática o que ou seja a pergunta é o que acontece no estado de validação ele é válido porque coincide com o ROA originado no 64 135 está dentro da definição do barra 33 ao barra 48 então para o barra 33 é válido então sempre pensando nesse 64 135 o que vamos fazer agora se quiser eu passo a tela para você Santiago Collor e você faz os deveres com explica um pouco o que é o MTR e o que vamos continuar vendo deixe compartilhar então para que você possa compartilhar agora vamos usar para ver por onde o pacote atravessa e quais são os routers que ele vai passando por onde ele vai passando é um comando chamado MTR é um 3 route é algo mais completo quando nós usamos ele vai mostrar mais informações sobre isso e a informação vai ser mais contínua a respeito de cada interface que é atravessado pelo router ele trabalha com SMP com 3 route mas também pode ser usado para medir perdas de pacotes e medir se vocês tiverem por exemplo equipe de voz sobre IP vocês podem também medir a latência jitter etc é bem completo é uma ferramenta bem incômoda para visualizar a informação ou seja sobre para onde vai o meu pacote e para onde eu quero que vá aqui eu mostro primeiro vocês podem lançar isso no seu computador pessoal e o que estamos mostrando estou tentando chegar do meu notebook a uma máquina do LACNIC chamada baco.lacnic.net.uy o que vocês vão ver aí é falta de informação são lugares onde o ISMP está filtrado ou traz fruto e não devolve informações então o que é interessante aqui estamos usando aqui versão 6 e o que é interessante é que apertando algumas teclas vocês vão poder ver informações diferentes aqui eu estou vendo informações que estão o que mostra que estão resolvendo os endereços IP por onde ele está passando mas se pressionarem a tecla N vão ver simplesmente os endereços IP se eu preciso se eu quero saber por onde vai o meu pacote quais os routers que ele atravessa eu posso vê-lo assim tendo informação dos endereços IP se eu aperto a letra N novamente e volta a resolver é uma ferramenta útil e do lado direito vocês podem ver a perda de pacotes os pacotes enviados os recebidos quais são os últimos qual é o melhor e a average é a média que seria parecido ao PING ao ICMP que nos dá uma breve estatística sobre isso depois eles têm uma opção que é para ver os sistemas autônomos pelos quais também passa um minuto Santiago diga a todos que vocês podem ir executando a mesma coisa no cliente vocês entram no dispositivo CLI do cliente que tem atribuído cada um vocês podem executar esse próprio esse mesmo MTR se quiserem executar o MTR menos 6 vocês vão ver a mesma coisa que o Santiago está mostrando no TraceRot bom isso é um pouco melhor bom então vocês podem ir vendo que no final a máquina está no S28000 que é o sistema autônomo do LACNIC no meio vai passando por vários sistemas autônomos diferentes possivelmente alguns deles algum deles é do provedor que nos dá a internet aqui no evento depois as outras teclas que por exemplo se apertarem Y vão ter informações sobre os blocos atribuídos alocados nesses endereços IP no IPv6 bom ver um barra 32 são provedores no caso no final da máquina do LACNIC é um barra 48 como se fosse um usuário final depois tem informações também sobre o país no qual esses endereços IP aos quais estão delegados esses endereços IP o RIR a data na qual os endereços IP foram delegados vamos passar então ao que o Nico dizia não dá para ver vamos de novo aí podemos ver agora estamos no console do laboratório que vocês têm um console no router vocês podem ver uma no router e outra de um Linux um computador com Linux CLI vocês vão ver que deixamos agora rodando no laboratório um EMTR para o endereço 2803 2.9910 2.8000 2.2.1 que foi o endereço que o Nico mostrou agora há pouco eu vou mostrar vou cortar para que vocês possam ver aqui estão vendo esse seria o comando que vamos deixar rodando daqui para frente para o resto do laboratório para que possamos ver como o roteamento muda o roteamento que vamos fazer muda já todos copiaram ótimo está no chat se não nós podemos ajudá-los vamos deixar esse rodando o EMTR o MyTraceRoute e sai então do nosso roteador de grupo por exemplo no meu caso é o 4 esse endereço IP IPv6 não está alocado a nenhuma interface específica por isso não chegamos como ponto final mas estamos à beira de onde estaria esse endereço IP em termos para fins práticos é um detalhe mínimo porque o que nos interessa é ver como vai mudar o caminho percorrido o percurso deste pacote vamos dar aqui a palavra a Sandra para fazer um intervalo para o café depois continuamos com a parte final da prática enquanto isso aqueles que chegaram um pouco atrasados se puderem ir avançando com a configuração e testar tudo isso que nós mostramos aproveitem agora o intervalo para recuperar o tempo na volta continuamos antes de fazer o break uma consulta eu não vejo a sala obviamente daqui mas talvez você pode perguntar seria bom se você pudesse pedir quantos puderam que levantem a mão quantos puderam se conectar e mais ou menos estão podendo acompanhar a prática tem não sei quantos mas há vários mais de 15 ótimo aqueles que ainda não puderam chegar até aqui talvez possam pedir ajuda sim a Erika já passou por todas as mesas e depois do break do intervalo faremos coisas mais interessantes vamos fazer outras coisas mais interessantes vocês vão dizer o que acontece daqui a pouco a gente se vê aqui então estão convidados ao intervalo de 30 minutos e vamos continuar já com a última parte do tutorial até daqui a pouco o que acontece a gente se vê aqui e aí o que acontece é o que acontece a gente se vê aqui Amém. Olá, quem precisa ajuda, levanta a mão e aí vamos, ok?